Sempre é muito bom participar desses programas de interação direta, respondendo perguntas de outras emissoras, dialogar com esse imenso Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará, escutar e aprender. Sempre é o momento do diálogo e o diálogo sempre é o momento de aprendizado. O Dialoga Brasil quer exatamente ampliar o diálogo, o contato direto da sociedade brasileira, do nosso povo com o governo federal. O nosso país é um país gigantesco, um país que nós amamos, amamos a sua diversidade e nós queremos que essa diversidade possa compartilhar um grande programa de construção do Brasil. O Dialoga Brasil é isso, tem um canal direto de participação da sociedade que vai apresentar suas propostas, que vai aperfeiçoar os nossos programas, os grandes programas na área da saúde, da educação, da moradia, da infraestrutura dos nossos territórios, dos nossos estados, de tal forma que a gente possa construir cada vez mais um Brasil para todos.